Bom dia a todos e bem-vindo à aula de francês. Espero estejam todos bem dispostos para aprender a falar a língua francesa com Monsumambo. Sendo este o nosso primeiro encontro, gostaria de dizer que todas as nossas aulas vão decorrer sob o lema Petit à Petit, l'oiseau fait sony. Pouco a pouco o pássaro faz o seu língua. Assim, nós vamos aprender a falar a língua francesa. Pouco a pouco, sem nenhuma pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição. Vamos? Sendo esta a nossa primeira aula, vamos aprender como cumprimentar em francês. Levanto-me no período da manhã, encontro-me com um outro membro da família, pode ser papá, mamãe, um irmão. A primeira coisa, antes de mais nada, é cumprimentar. Saio à rua, encontro-me com um vizinho, com um amigo, a primeira coisa é cumprimentar. Entre um autocarro, a primeira coisa é cumprimentar. Como podemos cumprimentar em francês? Para vermos esta aula, para vermos como cumprimentar em francês, convido-vos a observar as imagens do vídeo. Este vídeo mostra-nos três imagens. Temos a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Observando em particular a imagem 1, vamos lá ver o raiar do sol. Esta imagem pode nos fazer perceber que estamos no período da manhã. Somos na segunda imagem, vamos ver o sol brilhando e ela pode nos perceber que estamos no período da tarde. Somos na segunda imagem, vamos ver o sol brilhando e ela pode nos perceber que estamos no período da tarde. e ela, a imagem, pode nos fazer perceber que estamos no período da noite. No som e então, a período do sol. Entretanto, temos três períodos. O período da manhã, a período da manhã, o período da tarde, a período do dia e o período da noite, que é a período do sol. São três períodos do dia. Voltando para o primeiro período Como é que podemos cumprimentar alguém em francês neste período da manhã? Para cumprimentar alguém em francês neste período da manhã Podemos usar a expressão Bonjour Vamos à expressão Bonjour Repito e vocês repetem a partir de casa Bonjour Vamos saudar, vou dizer Bonjour, vai responder Bonjour Espero que estejam a repetir comigo A expressão Bonjour podemos usar para cumprimentar alguém no período da manhã Como é que podemos cumprimentar alguém no período da tarde? Ah, já está claro? Também podemos usar a expressão Bonjour Isto é, a expressão Bonjour pode ser usada no período da manhã assim como no período da tarde No período da tarde, para cumprimentar alguém também usamos a expressão Bonjour Vamos repetir mais uma vez Bonjour Espero que estejam a repetir comigo a partir daí de casa Não, temos esta expressão Bonjour usada tanto no período da manhã assim como no período da tarde Mas também temos uma pequena particularidade para o período da tarde Para além de usar a expressão Bonjour, pode-se usar também a expressão Bonne après-midi Mas usa-se esta expressão Bonne après-midi Caso seja a segunda ou a terceira vez a nos encontrar Isto é, já nos cumprimentamos uma vez E segunda vez no período da tarde Então não há necessidade de repetir a expressão Bonjour E vamos usar a expressão Bonne après-midi Passando para o período da noite Para cumprimentar alguém neste período Pode-se usar a expressão Bonne après-midi Repitam comigo Bonne après-midi Repitam mais uma vez comigo Bonne après-midi Agora um pequeno exercício Eu digo Bonne après-midi Aí vão corresponder Vamos saudar, vamos cumprimentar Neste caso Bonne après-midi Bonsoir Não jojo, mas espero que estejam a repetir É assim como podemos cumprimentar alguém no período da noite Vamos usar a expressão Bonsoir Resumindo Pode-se usar no período da manhã a expressão Bonjour Para cumprimentar No período da tarde pode-se usar também a expressão Bonjour E pode-se usar a expressão Bonne après-midi Dentro desta particularidade Aí no período da noite usa-se a expressão Bonsoir Temos mais outras expressões Temos a expressão Salut Salut Esta expressão é familiar Isto é, podemos usar a expressão quando queremos cumprimentar alguém com o qual temos alguma intimidade Alguém da mesma faixa de idade Alguém da mesma faixa de idade Um amigo Alguém mais próxima Então podemos usar a expressão Salud 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 Repitam comigo Salud Salud É assim como podemos cumprimentar amigos As crianças lá em casa Salud Também Salud 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 São estas expressões que podemos usar para cumprimentar alguém em francês Resumindo Resumindo temos a expressão Bonjour A expressão Bonapré-Midi A expressão Bonsoir Em cada expressão, o seu período, o dia E tem a expressão Salud Usada em qualquer período de dia Numa situação, de um contexto, ou seja, numa situação familiar Não É assim como podemos cumprimentar alguém em francês Vamos dar continuidade desta aula no próximo vídeo Espero que todos tenham gostado E se gostaram, convido-vos a visitar a minha página YouTube Entre É só se inscrever Ativar as notificações E colocar um gosto Até a próxima Au revoir